Fica aquela pergunta, meu caro Pepe, meu caro Paulo. O que uma pessoa é capaz de fazer por só não aceitar o fim de um relacionamento? Olha só, em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um homem está sendo investigado de envenenar a ex-namorada com um milkshake. Sim, um milkshake. Para entender melhor esse caso, vamos falar agora diretamente do meu amado e armado Rio de Janeiro, Rodrigo Vinga. Beleza, mestre? Como é que você está, Viga? Você me ouve bem? Tudo bem. Tudo bem, Marinho? Te ouço bem. Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, musos e musas aí. Você falou que todo mundo é bonito, todo morre, né, então? Musos e musas do Morning Show. Ah, muito obrigado. Eu sabia da sua admiração para comigo. Vamos lá. A gente está em um evento aqui na sala Cecília Meirelles. Você conhece muito bem na região central do Rio de Janeiro. Por isso, eu estou falando um pouco mais baixo ou mais alto, dependendo aí do som ambiente, viu, meu caro Marinho? Mas o fato aconteceu em Maricá, cidade do Grande Rio, da região metropolitana. Foi, como você bem disse, mais uma pessoa inconformada com o fim do relacionamento com a ex-companheira. Estamos falando de uma pessoa identificada como David Santana, de 30 anos de idade, que decidiu oferecer à própria ex-companheira um milkshake envenenado, supostamente com veneno de rato, aquelas bolinhas pequenininhas conhecidas como veneno de rato. Pois bem, ele premeditou todo esse crime, segundo as investigações da polícia do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os dois já não estavam mais juntos. Nem ele se conformava com o fim do relacionamento, nem ela queria reatar esse relacionamento. Nós temos imagens aí mostrando a vítima fatal, Vitória Conceição, de apenas 23 anos de idade. O que fez esse cidadão que foi preso pela polícia do Rio de Janeiro nas últimas horas? Ele conseguiu convencer o empresário de contratar os serviços de faxina que eram prestados pela ex-companheira. Só que o empresário não sabia do fim do relacionamento dos dois. E ele disse que queria fazer uma surpresa para a companheira. Queria pedi-la em casamento e, para isso, queria fazer uma pequena celebração, uma pequena comemoração. E fazia parte dessa comemoração, inclusive, a oferta de um milkshake de morango. O doce, a bebida mais querida que a jovem de 23 anos de idade mais gostava. Só que o milkshake estava envenenado. A Vitória passou mal, foi levada para um hospital da região e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. E o David acabou sendo preso nas últimas horas pela polícia do Rio de Janeiro. Vai responder por feminicídio. Esse evento aqui que a gente está falando no centro do Rio de Janeiro é justamente sobre feminicídio. medidas para fortalecer o combate ao feminicídio no estado do Rio de Janeiro, que disparou esse ano. Mais de 25% de crescimento no bimestre aqui no município e no estado. Mais de 50%, viu, Marinho? É enlouquecedor, Viga. Obrigado demais aí pela sua presença, trazendo esse caso aí que desafia qualquer bom senso. Pelo contrário, a gente tem que revelar a crueldade dessas pessoas para que outros não tenham a mesma ousadia olhando adiante. Obrigado, Viga. Tamo junto. Valeu, jogador. Sacanagem, né, Paulo? Não é inacreditável o nível da crueldade que certas pessoas são capazes de enxergar. Só pelo amor não correspondido, acaba convertendo isso numa insanidade brutal como essa que esse sujeito apodreça na cadeia. Não, é absurdo, né? Quatro mulheres morrem por dia no Brasil vítima de feminicídio. E, na minha opinião, eu só acho que a gente vai acabar com isso o dia que esses agressores ficarem na jaula, na cadeia, presos. Mas o que a gente tem visto constantemente é, inclusive, autoridades batendo na mulher, xingando, humilhando deputados, outros figurões aí. E não acontece absolutamente nada. Não tem outro caminho. O cara que bate em mulher, ele é um vagabundo, covarde, e tem que parar atrás da jaula. Ficar preso lá uns 10, 15, 20 anos sem benefício, sem nada. Nada desse negócio de colocar a tornozeleira, não. Porque o crime passional, quando o cara quer matar, você pode colocar o que você quiser nele. Se ele tiver liberdade, ele vai pegar esse copo aqui e vai matar a mulher. Porque é um crime passional, mexe com sentimentos. Então, cadeia nesses caras. Não tem outra conversa. O mais enlouquecedor é pensar que deve ter... Milkshake pressupõe um momento ali de descontração, de escapismo, pra você, enfim, poder tomar um negócio ali pra se divertir, quase. E aí ele aproveita esse momento pra fazer essa covardia, essa insanidade. Pepe, o que você achou? Vamos, Palombo, rapidamente. A cada seis minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. É muita violência contra a mulher, né? É um país doente. Dessa vez, é difícil não generalizar com números tão flagrantes como esse. Mas, claro, cada caso é um caso e a gente tem que revelá-los na medida que eles forem aparecendo. Pepe? O que é mais revoltante nesse caso, Marinho, é que essa morte era completamente evitável. Quando você pega a notícia, você vê que a vítima desse feminicídio chegou a ir pra delegacia falar pro delegado que o ex-namorado dela tinha ido pra casa dela tentar agredir o namorado dela atual e nada foi feito. Cinco dias antes da morte dela... O delegado errou. Cinco dias antes da morte dela, ela foi pra delegacia mais uma vez falar que tava recebendo mensagens anônimas deixando a que achava que fosse o ex-namorado dela e a polícia, a delegacia, não fez absolutamente nada. A gente tem que levar a sério a questão da proteção das mulheres vítimas de abusos sexuais e vítimas de abusos por parte de ex-namorado que não sabe que não é não, que termos de relacionamento tem que ser levado a sério, tem que respeitar a vontade da mulher. Então, quando você vê que as nossas instituições falharam claramente em relação a esse assunto, cria-se uma revolta muito maior. A questão do milkshake, no modo de ver, é até secundária. O que deixa claro pra mim e nessa situação é que a gente não tem, infelizmente, instrumentos institucionais, nós não temos instituições que conseguem responder de forma rápida e eficiente contra esse tipo de abuso. E, infelizmente, a vítima não vai voltar mais pro seio da sua família e pro seio da sociedade por conta de um criminoso que tirou a sua vida por meio de uma artimanha envolvendo outras pessoas que supostamente não sabiam do que estava fazendo. Obrigado por trazer esses detalhes, inclusive. É importante a gente ter o retrato mais fiel possível da cadeia de eventos até ter chegado a essa tragédia como um todo. E aqui, claro, em nome da bancada inteira, da Jovem Pan, um abraço apertado a todos em Maricá que possam estar enlutados por uma partida tão precoce e trágica da vitória e que as autoridades possam, enfim, tirar a bunda da cadeira e poder, finalmente, tomar as medidas necessárias para evitar que novas vitórias possam vir nesse nosso noticiário policial, lamentavelmente. Mas...